E aí torcida tricolor meus queridos amigos hoje tô nervoso cara eu tô hoje é dia de Fluminense rapaz olha eu vou te falar eu tô nervosão e mas eu sempre fico Libertadores sempre mexe muito comigo eu amo jogar Libertadores Alô Fluminense vamos avançar Fluminense fase de outros grupos Fluminense quero pensar na Libertadores de verdade Vambora Fluminense só depende de você mas nesse vídeo tem novidade né E aí Abel decidiu mudar no time vamos ter mudanças Abel vai fazer a mudança que você torcedor quer bom a gente vai conversar aqui nesse vídeo aí de horas vai ganhar a chance dele de iniciar o jogo então calma aí que nós temos mais informações aqui para você meu querido amigo obrigado pela sua presença eu tô nervoso demais mas vamos lá se você quiser de fato me ajudar se inscreva aqui no canal nós estamos aí com mais 42 mil inscritos e bora bora torcida sua força para nós conseguimos chegar quem sabe ao 100.000 rapaz vai vou eu aprendi que às vezes a gente não sabe pedir por isso que a gente não recebe coisa boa então vambora gente se inscreva aqui no canal tô empolgado com esse jogo já deixa seu palpite já já deixa sua escalação já eu quero saber de você nesse vídeo vamos trazer todas as informações desse jogo né que existem sim informações que nos preocupa bastante mas também vamos e de fato de fato trazer que se o Abel vai mudar ou não não será rapaz será que a Abel vai deixar esse time mais envolvente mais interessante para enfrentar essa retranca do olímpia bom acompanhe comigo aqui nesse vídeo tá pessoal vamos lá Copa Libertadores estou aqui no site do Gé obrigado Gé é hoje hoje dia 9 de março de 2022 Fluminense enfrenta o olímpia rapaz só falta o jogo de olímpia gente vencendo olímpia Fluminense estará na fase de grupos o meu pai eterno tomar o jogo vai ser no Newton Santos que já anunciou que vai ser o último jogo que eles vão emprestar né porque eles vão tal cuidado gramado piripom doce mas coisa boa é que o maracanã já estará à disposição do campeão Fluminense para os próximos jogos no campeonato carioca e assim o ano inteiro tá pessoal então esse é o último jogo que nós vamos ver Fluminense mandando fora do maracanã no ano tá então relaxe maracanã volta agora primeiro jogo vai ser entre Flamengo e Bangu que não vale de nada mas eles preferiram deixar para lá não quero mim diz pouco você em maracanã não quero não mas vambora gente olha só Copa Libertadores chegou é olímpia é isso mesmo Tiago era quem você queria enfrentar era quem eu queria enfrentar acho que nesse teu time muito melhor do que olímpia tá apesar do retrospecto ser ridículo de horroroso né mas não pode ter um retrospecto assim que retrospecto Tiago lê aí comigo meu filhão olha só que loucura Fluminense e olímpia se enfrentaram duas vezes na história mas a gente parar para pensar são poucos confrontos né em um confronto válido pelas quartas final da Libertadores em 2013 após o empate em 0 a 0 do Rio de Janeiro aonde eu vou conversar sobre isso a equipe Paraguai avançou na competição após vencer o tricolor por dois a um no Defensores del Chaco tá logo aí embaixo você já vai conseguir ver aonde pode assistir o jogo que você não pôr no engenharão se você pode não pode vá ao estádio meu filho vá lá represente seu amigo que não pode ir vamos lá transmissão SBT e SPN Star Max ou Star Plus Plus é do jeito que você quiser nesses canais você vai conseguir assistir esse grande jogo tá agora sobre esse retrospecto aí é o que me preocupa para esse confronto tá bom eu vou deixar claro o seguinte Fluminense tem que passar do olímpia por tudo por ser maior por ser melhor por ter um time mais arrumado olímpia vem de uma situação muito complicada não pode contratar tá todo enrolado tem um time tecnicamente muito fraco fraco mesmo tá mas futebol é jogado né esse fator de ser fraco se não é é técnica isso não entra em campo né o que vai acontecer é o seguinte o mês precisa mostrar a sua superioridade nesse jogo tá você viu o erro do Fluminense vou colocar para você aí o erro do Fluminense foi isso aí ó no jogo no Rio de Janeiro ficou no 0 a 0 né esse eu não pode repetir hoje tá hoje é para o Fluminense vencer e encaminhar muito bem obrigado a sua passagem para a fase de grupos então não pode deixar para decidir no Paraguai apesar de pensar e achar que o Fluminense Fluminense vai ganhar aqui e vai ganhar lá tá é isso que eu espero do time grande é isso que eu espero do protagonista é isso que eu espero do time que busca o título né não é isso tudo o outro falando besteira não o Fluminense o time grande que busca o título do campeonato tem que assumir a camisa a camiseta do protagonismo da do favorito é isso tá mas é isso cuidado no Rio de Janeiro Rio de Janeiro em o campeão é para vencer e vencer bem e encaminhar tá essa classificação continuando aí rapaz eu trouxe para você isso aqui ó a informação do meu amigo Vitor Lessa ele mandou para gente a seguinte escalação Fábio gol Nino Felipe Melo teve de Braz Iago André lá na frente nas alas nós vamos ter Calegari na sala direita Cris Silva na área esquerda e o ataque tricolor vem com William Bigode Germancano e Luiz Henrique esse foi o time que o nosso querido Vitor Lessa trouxe para gente né que de fato é a base do time para o jogo de hoje porém todavia entretanto o GE divulgou isso aqui tá se liguem o técnico mais uma vez faz mistério em relação equipe a base da escalação será que vai ser milionários ok na fase anterior mas não está descartada a possibilidade de haver mudanças pontuais no time beleza como exemplo áreas tá quem segue fora é o Fred então para quem se preocupou que o Fred poderia atuar ou não tá fora mesmo do jogo e eu falei isso para você no no vídeo de ontem né se ele ia para o jogo eu te respondi no vídeo tanto que eu achava que não por ter voltado agora tá pessoal então o Fred fica de fora desse jogo aí agora vamos lá né vamos conversar aqui e o Abel de fato fizer essa mudança né tirar William Bigode aqui colocar um jogador João Arias talvez substituir o Iago Felipe por o Martinelli ou Nonato que vem vivendo um bom momento esse time do Fluminense será outro né porque como já disse o Olímpia vem para retranca não vai jogar vai jogar bola para o mato vai querer levar essa decisão para o Paraguai então Fluminense tem a obrigação de quebrar essa retranca do Paraguai como eu do para do time é Paraguai né E o que que você aconselha eu aconselharia aquele meio campo que enfrentou o Vasco enfrentou o resende enfrentou é o volta redonda porque é um time muito envolvente com passes rápidos isso quebra a linha do adversário agora será que o time nesse box de quebrar a linha do Olímpia sem meio campo direito só com dois volantes que são volantes com características defensivas bom a gente já conversou sobre isso o Abel vai tentar armar esse time para pelas laterais né Espero que dê certo mas para isso os alas vão ter que ir na linha de fundo tá não adianta ficar cruzando aquela bola na entrada da área vamos ver o que que eles vão fazer né mas eu estou muito confiante para o jogo voltando aqui né Bora falar sobre isso aqui então o de horas pode pintar aqui descendo você vai ver o time do Olímpia tá de olho nesse rapaz aqui o derlis gonzales de olho nesse cara de longe é quem me preocupa o volante Marco Gomes Marcos Gomes também é interessante mas esse derlis gonzales se buscar vai passar mal Alô Fluminense Alô Fluminense vamos atacar mas fica ligado que eles vão tentar no contra-ataque puxados aí pelo derlis né E tem um esse volante bom de bola também né então é isso esse é o time Fluminense enfrenta o Olímpia hoje às horas nove e meia começando a sua saga para ir para a fase de grupos depois vai ser outra pedreira fase de grupo mas isso é papo para outro vídeo tá meus amigos palpite para o jogo de hoje não serei econômico 3 a 0 Fluminense né se fosse o time reserva seria 4 tô brincando o menino tem tudo para conquistar conquistar a classificação estou confiante mas estou é apreensivo porque esse jogo mexe com a gente né E você rapaz qual o seu fofinho para o jogo de hoje obrigado por assistir esse vídeo só minha música aí editor vamos lá Fluminense não decepciona meu filho faça o deverzinho de casa de casa igual a gente aprende na escola não deixe para depois para não ser reprovado neném então beijo no seu coração eu sou o Tiago Ferreira ficando por aqui e é ainda a esperança para John Arias beleza pessoal então John Arias ainda pode entrar nesse time algo que para mim é mais do que justo tá beijão fiquem todos bem tchau e valeu pessoal